Música Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um episódio da nossa série Random Class gurizada Então vamos lá, vamos sortear a nossa classe aqui Random Class do Black Ops 2 né galera Vocês tem me pedindo bastante pra trazer Black Ops 2 pro canal Então eu tô atendendo vocês aqui Então você que vem pedindo Black Ops 2, cara, já vai deixando o seu like gurizada Pra fortalecer aí mano Pra bater 150 likes aí Acho que é fácil, vocês conseguem Então já vai deixando o seu likezinho Botei aqui pra marcar com 10 pontos e com arma primária Então vamos gerar e ver a bagaceira que a gente vai tirar aqui hoje gurizada Vamos lá velho, vamos torcer pra ser uma coisa mais ou menos Ó, é uma classe mais ou menos Mais ou menos né velho Estamos aqui com a PDW, estamos também com 4Grip, coronha né Aqui a gente tá de Lightway, Ghost Obstinação e oportunista A classe tá muito boa velho Tá boa Os streaks tão porcaria O DXCR, o Ctrl AV e o MP Então tá aí galera, tá aí a nossa classe Voltando a jogar Black Ops 2, beleza Vou dar mais um cortezinho Vou lá pra tela do console E assim que eu chegar lá eu volto pra nós dar uma brincada com essa classezinha aqui, beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada Já estamos com a nossa classe pronta aqui de PDW, beleza Os streaks também Então vamos lá pra mais um corte Eu vou procurar a partida E assim que eu achar eu volto, beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada E aqui no mapa Hi Jacked aí cara Vitor Rádio 14, beleza Salve aí meu parceiro Eu tava numa sala lá Eita, tem uns caras falando aqui Beleza, já motei todo mundo Meu time já matou 7 mano Vamos lá velho Vamos tentar matar alguém aqui com a nossa classe aqui E o PDW é o vagabundo lá Já foi o primeiro pro saco mano A mira tá cavala velho Que nem diz meu parceiro Zigueira Tá cavala nada Eu voltei a jogar agora mano O BO2 depois de muito tempo Mas olha só esse headshot cara Ai meu Deus, agora eu morri Caralho que headshot Cagadoves que eu acertei ali mano Vem cá otário Tu é meu Tua bunda é minha rapaz Vou pegar esse bagulho aqui Caso ele solte um env Eu também solto Pô pena que entrei na partida aqui Já tava com 6 kills mano Aí vai acabar mais rápido aqui Mas beleza Vamos tentar pegar ali Eita Nós Não podia faltar né galera BO2 não pode faltar Um migração de roast Né cara Ó o roast é do outro time O cara vai sair mano O cara tá 06 Eu aposto um real com vocês Que ele vai sair hein Ou ele só se ele for muito guerreiro Pra ele não sair mano Tem ninguém aqui Ó o foco agora tem Pô Aí tá entrando mais cara Aí vamos dar a volta pra cá O galera O respawn vai virar aqui ó O respawn tá aqui ó Tem um cara lá Matei Essa classe hoje Que não tá tão ruim velho O problema mesmo É os streaks Que vieram só esse aqui Merda Acho que eu vou matar esse cara Malu Ah Roubaram minha kill Vambora 6 barra 1 aqui velho Voltando no black ops 2 E você mano Que vem me cobrando BO2 Cara Vou dar o like aí né meu Se vocês me pedem BO2 Então pede o like também Ele vai achar que eu vou lá Vou dar uma driblada nele aqui ó Minha mira não tá ruim Minha mira não tá ruim Minha mira tá uma merda ali agora Ó o cara campeirando aqui ó Vante de resposta nos caras Vamos tentar pegar o AP lá né mano Vamos tentar pegar o AP ali Tocar esse troço Ó o cara lá que tá campeirando Galera matei de longe mano Caralho Eu tô muito Não sniper Não sniper Não sniper Puxou secundária Achou o putário Vambora Tô jogando bem velho Eita nóis Olha o lag Caralho Vamos lá Opa tem um cara aqui velho Tocou esse negócio aqui velho Não tá ali não Eu vou usar o carrinho Ah Meu Deus Galera não viu o cara mano Vamos ver se ele vai tá campeirando aqui Ah meu amiguinho matou ele Ó tentando os caras lá hein Meu time tá saindo Boa Muito bom Eu consigo matar mais Meu time saindo velho Tô um cara aqui galera Olha só mano Que time Puta que Nossa Volta o replay aí galera E assiste isso aí mano Que teammate burro Maluco Ai tem Tem três ali velho Vaza Agora aparece Mata varado o cara aqui velho Não matei Puta que pariu Ó os caras do meu time saíram Só ficou eu hein Tô 14 barra 3 Vamos lá Rubinho Vambora velho Ó o cara aqui galera Vai dar um tiro no meu negócio velho Cadê ele vagabundo Meu Deus Vamos entrar aqui ó Ó o cara aqui Não Caralho O cara tava de colete balisco Filha da mãe velho Camperando lá Vamos matar ele varado aqui ó Chupa camper As pautas pra cá meu teammate As pautas aqui velho Ó tem um cara lá Vamos tocar esse troço ali ó Olha o cara de sniper ali galera Meu Deus tinha um cara lá atrás mano Nossa ele tava de radar Vambora tem um cara aqui hein Tocar esse bagulho aqui Eu não costumo usar esse negócio Por isso que eu não Ó pegou um hein Cadê Ó lá o cara velho Matei Boa garoto Tocar esse troço lá Vai que tem alguém aparecendo ali Tem ali sim Meu Deus mata Boa garoto Vamos lá velho Vamos pegar mais um Rubinho aqui Ainda bem que meu time saiu mano Ó o cara aqui velho Matei Opa tem um cara aqui galera Tem um cara aqui Tem outro cara aqui Calma 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 velho Agora eu fui noob velho Deixa eu mutar os caras do meu time aqui velho Vambora Vambora Tô 18 barra 5 Voltando a jogar Black Ops 2 mano Mata O teammate matou Eu queria que ele morresse velho Tocar o bagulho lá ó Tem ninguém aqui Mas tem cara aqui sim mano Cadê os caras velho Vamos tocar esse negócio lá então Opa O cara tá em cima galera Tem dois aqui ó Tem dois aqui velho Abaixei pra Balsimbat Não me matar Matei os dois Opa o cara vai subir aqui Correndo Vem sobe correndo aqui meu parceiro Subiu correndo velho Matei Nossa Quase que eu morri velho O cara não me acertou o tiro Mas Eu já ia começar a correr O cara ia acabar me matando Ali ó Matei mais um Opa O cara lá moscando velho Matei Boa 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 Ó o cara aqui Caralho viado O cara vendo o jump shot ali Quase me fritou hein Vamos ver se tem alguém aqui Não tem ninguém aqui Vamos com calma Vamos pro outro lado Vamos tocar isso lá Opa tem um cara ali em cima Campeirando velho Matei Boa garoto Tem um cara aqui Não Vamos tocar lá ó O negócio tá frenético Eu não tô matando Mas tá frenético o negócio Eu vou por aqui Porque vai que Alguém nasceu aqui ó Nasceu sim lá O camper Camperzão lá ó Camperzão lá hein Será que tem mais um Camperzão aqui Eu tinha visto a cabecinha dele aqui Ai tem um cara atrás Puta que pariu Galera Opa Opa Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Opa Vamos pra cá Vira 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 Não me decido O que eu faço Mas é porque o respawn Tava aqui Os caras nasceram ali Vai pegar dois de costa aqui E matei o vagabundo Matei Tem mais um aqui galera Se não tem um jump shot Vai Mata Matei Eu vou tocar esse negócio aqui Porque ele vai nascer aqui ó Ele vai nascer aqui galera Vai nascer Chupa otário Chupa otário Ninguém manja mais respaldo que eu mano Isso é louco Eu sou muito manjador rapaz O cara tá em cima dessa casinha aqui velho Vou tocar esse negócio aqui pra atordoar ele Ele tá ali velho Tenho certeza que ele tava ali Vamos tocar esse negócio lá Tá campeando aqui o vagabundo Matei E ele vai nascer aqui velho Cadê velho Não manjei do respawn velho Meu Deus Vaza Não tem ninguém aqui velho Olha o cara Olha Que otário mano Cadê os caras galera É pra estar nascendo aqui mano Ah também tem dois velho Ó Não valeu galera Migrou o host Eu falei ó Quem apostou um real comigo Perdeu hein Eu falei que o cara ia sair da sala velho Agora eu sou o host Caralho velho Vamos só terminar a partida Tem um cara aqui no meio velho O meu teammate matou ele Matou Caralho Quem apostou um real comigo Perdeu hein E os caras regar Gargurizada Bom galera A gameplay de Black Ops 2 já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo E comenta aí Se você apostou velho Eu apostei um real E eu vou morrer pra esse cara velho Porque minha mira tá ruim velho Mata Matei moleque doido Nasce de novo aqui meu filho Ele não vai nascer aqui Ele vai nascer do lado do barco agora hein Vai nascer aqui do lado eu acho hein Não nasceu velho Cadê o cara Mano a Final Kill é minha velho Eu mereço velho Eu mereço a Final Kill cara Cadê os caras velho Dá um tiro aí por algum lugar velho Alguém vai matar o cara Mas não é possível Cadê o cara velho Cadê o cara velho Aí alguém matou Boa galera Terminou a gameplay aqui Então vou me despedindo por aqui gurizada Falou Até mais E... Fui Olha ali Olha ali Valeu galera Tchau 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 Obrigado.